A CIDADE NO BRASIL Ouvai-se o Flores de Carvalho, sempre a pecar. Eu sei o que faz à Igreja rezar à Virgem Maria. Pedir perdão dos pecados que fazes de noite e dia. Pedir perdão dos pecados que fazes de noite e dia. Depois de tanto rezares, vens pra voer novamente. Continuas a pecar, não está certo nem decente. Continuas a pecar, não está certo nem decente. Não bezes, não fala pena e deixa de ser perdida. São Maria Magdalena foi feliz, arrependida. São Maria Magdalena foi feliz, arrependida. E tu diz lá, mulheres, que a Virgem Santa Maria vai perdoar. As mulheres que pegam de noite e dia. A predoar as mulheres que pegam de noite e dia.